O Guiapé Aquele amor cheio de emoção Que foi arrastando o nosso querer Pra onde foram tantas promessas Que me fizeste Não se importando que o nosso amor Viesse morrer Talvez que o mundo esteja vivendo Bem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhava com a alegreza Que eu nunca tive E se ao meu lado o mundo só cresce O meu desejo Que fica melhor Vai com Deus Seja feliz com o seu amado Eis aqui no peito marado Que muito só Vou te amar Eu só desejo que a tua sorte Se irá seus passos Mas se tiveres algum fracasso Bem que as queridas Posso ajudar Vai com Deus Vai com Deus Viesse aqui no peito marado Tens 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 aqui no peito marado Obrigado.